E aí 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 Olá, essa é a webcam do 13 de setembro 2012, esta noite foi um temporário com muitas tempos e, purtroppo, foram andados perdidos. O Centro Studio Fulmini, o CSF Riesi, ou seja, sou um apassionado de temporário e fulmini, e não tenho podido riprendere um bem nada, porque os fulmini são começados a tarde a hora. Minha moglie, como da registrazione, deve andar a letra, evidentemente, é um momento com o gesto sosservatorio. Eu, observado da parte norte, mas da parte norte não é venido um bem niente, porque não tem visualidade, não tem espaço. Eu registro, comunque, uma intensa atividade terrorista, a meu dano, da parte de esses meninos, que eu defino polícia, porque, na verdade, são asções terroristas de polícia, que se manifestam continuamente, não obstante as minhas denúncias públicas, não obstante as minhas denúncias públicas, não obstante as minhas denúncias da situação fisica e do desagio psicológico, não obstante as minhas denúncias públicas. Mas esses ataques terroristas, hoje, intensificados, iniciados em modo massivo, quatro anos atrás, se recorregam outros estados no tempo, que eu ainda quero lembrar aqui, quando ero recuperado em espera do do bypass, de uma operação de maior cirurgia, porque quando eu fiz fiz, era ainda ainda, hoje, rischiosa, então, era ainda ainda mais, no 97. Eles vinham a insultar-me direttamente, tramite medici, aos gemelos. E a polícia não queria receber eu e o médico, no posto de socorro, no posto de polícia, ali, como fosse o comando de Riedi, se cacciarono via. E os indivíduos disseram aos medici que eu era nervoso, que deviam fazer uma existência post-operatória, porque, ou seja, eu estarei estacando os dubios de... e os dubios de prostígeno, uma vez usado da sua operatória, e os medici definiram os filipinos que me haviam cercado, ou seja, do aspecto fisico, ou seja, me lhe raccontarono assim, e quando usí da Gemelli, porque depois não me voleram mais provar, mas a história é longa, é tudo denunciado, lì, ci são os rapportos, me lhe recomendou quando... de passejar, da qual bivio... da qual bivio? de passejar, in unidade, era aquela que de estada eu... iniziai ad andare a piedi, a bivio, e de uma sera veni intimorido da tre soggetti, giú a Quadrinera, praticamente, num posto deserto, até isso pode ser terrorista, porque hoje não trabalha, não bancaça, e, se é Giovanni, Pasquale ou Giuseppe, pode ser assustado, do terrorismo, da polícia, então, é no dia a dizer, que ele se conhece, que ele não se conhece, e, depois, vi meraviglio, à ripresa do discorso precedente, iniziado, que minha sorella e meu cunhado, tinha dimenticado, tinha dimenticado, um episódio de lontano, 66 e 67, quando, da cielo, comparve, um disco enorme, uma luna, que divene grossa, e, soprattutto, meu cunhado, de novo, dimentica, que se mise a strilare, a piangere, quase, insieme a me e minha sorella, e a gettarsi de corso. E, capitou, e, via Matteotti, aqui sopra, prima della discesa, di, di, mazzambucio, hanno dimenticado, tutti questi attacchi terroristici, questi esperimenti, che, la polícia, fa a mio danno, perché volevano colpire me, perché, quando mori mio padre, la notte, gettavano i sassi sul tetto, e, io passavo le notti insonni, appunto, perché, intimorito da questi sassi, venivano buttati sul, sul tetto. e, l'apparizione, che, viene raccontata, da me, come apparizione, è un'apparizione, perché, non è che, apparizione deve essere, per forza, qualcosa di divino, era un esperimento, della polizia, l'apparizione, qui su, nella curva, dove, dove, si parla, della volpe, in un video, che viene addosso a me, e muore, insomma, l'apparizione fatta, a me e Fabrizio, avvenuta, capitata, a me e Fabrizio, era, un esperimento, della polizia, come la volpe, che viene a morire, il vostro lambretta, che io vedo, quella cosa dell'occhio, a tarda ora, a mezzanotte, era, un, un attentato, perché, non avrei potuto vedere, la volpe io, quella cosa dell'occhio, la volpe, il, il corpo in movimento, se l'ho visto, significa che stava, a, più alto, rispetto, l'oggetto, era più alto, della sede stradale, della strada, del livello della strada, rigiratomi, hanno messo una volpe, appunto, per depistare, in realtà, era qualcos'altro, che non mi ha colpito, cioè, non mi ha colpito, ma non era una volpe, la volpe è stata messa, appositamente, quindi, il terrorismo, qui, ha la sua scuola, da, da molti anni, tanti, 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 i cani, i canini, sono costruiti, a questo scopo, di stalking, Fabio, che riceve, subisce il furto, denuncia il furto, di, di oggetti, dalla sua casa, accusa Fabrizio, cioè, Fabrizio, che sta sempre insieme, a me, è un po' come, accusare, come si dice, come dice il proverbio, menare il cane, per il padrone, cioè, ha attaccato Fabrizio, alludendo pure a me, gettando fango, su, sulle nostre figure, e può darsi che lui, la vendure, ci ha fatto commercio, ci ha fatto, e oggi si diverte con i cani, inizio temporale, ecco, il bel paese di Cantevice, con gente che finisce in piccata, qua su, i negri, casi sempre risolti, non succede mai niente, è un paese tranquillissimo, a detta dei Carabinieri, è il massimo della tranquillità qua.